A mente inconsciente é a mente, então, que é onde ficam todas as nossas memórias, é a mente que vibra magneticamente. E o que faz com que tudo isso aqui, essa engrenagem, realmente funcione? A mente cósmica. Esse é o alinhamento das três mentes. Mente consciente, a mente inconsciente e a mente cósmica. Então, a engrenagem que fecha essa conta em 100%, que faz o processo eletromagnético, a mente consciente, ela é o quê? Elétrica. E o meu coração, magnético. E o que faz a tração do Tóreos, né? Pra quem conhece o campo do Tóreos, o que faz a tração? A tração, eletromagnetismo. O que faz com que eu magnetize o contrato, as vendas, as oportunidades, é o alinhamento. A mente cósmica. A mente cósmica é Deus. É o universo. É o vácuo quântico. É Buda. É Jesus. É a fonte criadora. É a fonte criadora de tudo. E essa engrenagem funciona através do quê? Através do meu comportamento. A energia física. Aqui teve uma pergunta muito legal. Qual que é o campo contrário da vítima? Muito bem, eu não concluí. Então, a vítima é o descolapso da função de onda. Então, todo o meu método começa com a vítima. Por isso que as vítimas não gostam de mim. A não ser as vítimas que são preparadas para o salto quântico. Se você é vítima e você chegou aqui e você consegue aguentar me ouvir que embrulha o estômago e você quer me quebrar a cara, ótimo. 50% você já está curada. Porque a vítima não aguenta ouvir. A vítima quer com que eu diga, tadinha de você. Olha o que fizeram com você. Ela quer isso. Porque isso alimenta a química dela. Eu era assim. Eu associava amor com pena. A vítima quer com que as pessoas tenham pena dela. Mas ela não tem consciência disso. Por isso que ela não concorda comigo. Ela não me suporta. Só que ela vai perceber a cada nanosegunda vida dela que é assim. Ela vai ter que voltar. Por isso que ela volta, entendeu? Poxa, a Elayne falou isso e eu quis matar ela. A Elayne falou isso e eu odiava ela. Eu não concordava. Olha aqui, não importa o que eu faça, eu volto para esse local. Vou ter que ir lá com aquela loira que eu não suporto a voz dela. É isso. Não tem para onde fugir. Porque eu já falei tudo para ela. Mas ela negou, ela resistiu. Mas a todo momento você vai ficar ali. Caramba, é verdade. Então, o lugar contrário é o holococriador. A vítima e o holococriador. O holococriador é quem? O movimento holococriador. Essa filosofia de vida. Esse estilo de viver como um holococriador. É o quê? 100% o responsável por sua vida. Então, ou eu sou o responsável pela minha vida. Se você tem... Não importa quanto de dívida você tem. Quanto de dívida você tem. Não escreve, não fala. Só pensa. Ok, você pode pagar. O 100% do campo eletromagnético, ele é da mente cósmica, a mente superior, que é Deus. É Deus, é o universo. E essa engrenagem do universo, ela é movimentada. Essa energia é criada a partir do meu comportamento. Uau! Então, aí vem o download. Como fazer bons negócios. Como fazer bons negócios. O segredo. O grande segredo para fechar bons negócios. É você manifestar aquilo que você deseja antes de materializar. Manifestação. Manifestação acontece aqui dentro. É um ensaio holográfico. É um ensaio holográfico. Então, o que que eu faço? O grande segredo aqui, não é o segredo da física quântica aplicada à cocriação da realidade. O grande segredo desta aula é o meu segredo. A questão aqui é o que que eu faço? Então, tudo aquilo que eu quero, por exemplo, uma meta que eu quero bater. O que que eu faço? Primeiro, eu manifesto aqui. Eu primeiro crio essa realidade aqui. E eu fico ensaiando essa realidade aqui. Ensaiando. Ensaiando. Eu fico ensaiando ela. Aferindo, como eu chamo, nas minhas ferramentas, aquilo que eu estou sentindo. Então, eu ensaio aquilo que eu quero realizar como se fosse realidade. E é claro que dentro do meu curso, eu ensino as modalidades, as submodalidades, os elementos, todas as características que você coloca para que você possa vibrar mais alto. Mas aqui não é uma aula. Aqui é para você compreender. Então, eu vou só fazer do teu jeitinho. O grande segredo é escolha no potencial infinito do universo, dentre as infinitas realidades que existem, que existem para você, escolha aquela que você quer vivenciar. A meta que você quer bater, o negócio que você quer fechar, o prolabore que você quer ganhar, o salário que você quer ganhar. Todas as realidades existem. Você vai escolher uma que nesse momento ressoa e vibra com você. E você vai viver, você vai manifestar, vai criar o processo de manifestação aqui dentro. E vai repetir isso todos os dias, cada vez com mais detalhes. Então, para mim, o grande segredo é viver primeiro, dentro, aquilo que eu quero que aconteça logo de fora. Então, primeiro, eu manifesto essa realidade aqui, dentro de mim, para tudo que eu desejo. E aí, depois, eu simplesmente me coloco em posição de recebimento e eu começo a dançar a dança do universo. Dançar a dança do universo é segue o fluxo, não resista a nada, apenas viva. Segue o fluxo, dança. Vai indo, é lindo, é lindo. E se dentro desse fluxo, a meta que você tinha era vender 10 mil reais, aí você fez a técnica e você vendeu 50 reais, o que você faz? Você agradece, você comemora, você grita de emoção e você segue o fluxo. Você melhora o que tem que melhorar, você ajusta o que tem que ajustar, você comemora, 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 você aumenta o tempo de manifestação e você continua indo, com a certeza de que já é real. Dança a dança do universo, junto com ele. E vai, é isso. Hoje, você vai utilizar o conhecimento que você tem, as dicas passadas, e você vai fazer do seu jeitinho. E vai, é isso.